Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aguando Fabrício Andrade Ó, estou com os estagiários aqui e eu acho que a Adriana pariu, porque ela está afastada A vaca quando afasta do rebanho e está nos dias de parir, é sinal que ela pariu Então eu vou aproveitar para passar essa particularidade do campo para eles Ensinar eles como que observa vaca no pré-parto E aí nós vamos lá ver se pariu ou não, vocês vão acompanhar a gente Se tiver parido, bem, se não tiver parido, amém Se pariu, quem acha que é macho, quem acha que é fêmea, você acha que é o que? Macho ou fêmea? Fêmea É que ser fêmea Não, tem que ser fêmea ou é fêmea? Fêmea Fêmea Se for fêmea, é porque o Michel holandês só faz bezerra fêmea O sêmen não é sexado, tá? O sêmen que foi inseminado aqui não é sexado E aqui só está nascendo bezerra fêmea, é sinal de que a mão do Michel holandês é boa, tá? Então vocês vão acompanhar nós e vamos ver se pariu, se pariu, se é macho, é fêmea Vamos lá, Lobinho? Vamos E se tiver parido, nós vamos fazer o manejo do bezerra com a vaca, levar para o piquete com a eternidade Vamos ajeitar tudo certinho Se for macho, é... Se for macho, cada aluno vai pagar uma muda de 20 reais 20 reais vezes 3 alunos E se for fêmea, você vai ter que pagar para nós então, 20 reais? Se for fêmea, eu pago então, tá certo Beleza, combinado Se for fêmea, eu pago a muda, se for macho... Se for macho... E eles vão pagar uma muda de 20 reais cada um, cada aluno desses 60 contas, hein, Lobinho? Aham 60 contas aqui para nós comprar Coca-Cola aí na venda Vamos lá ver o que está acontecendo lá Ela está para ali, não é? É Ah, então pariu Ela afastou, foi agora cedo, Lobinho? Foi, não foi? Foi Agora 5 horas da manhã, 6 horas? Foi Então, pariu então Debaixo de chuva Se o tomate estiver parido Porque estava chovendo aqui, aí o Lobinho não pôde ir lá para ver Estava chovendo, agora vamos lá ver E foi até bom ele não ter ido Porque aí os alunos vão Juntamente comigo, que sou professor deles E eu vou... Ó, para para observar Alunos e estagiários Parem para observar Vacas aglomeradas Todas aglomeradas Aglomeração, ó, tá vendo? Todas aglomeradas E a rainha está ali porque está procurando Rainha a si mesmo, ela é esganifada Então ela está procurando comida Mas o rebanho todo aqui, aglomerado E uma façada do rebanho Que estava enchendo o peito, enchendo o ubre Você lembra, ô Carol, da Adriana enchendo o ubre? Sim Quando ela se separa do rebanho É porque está parindo Vamos lá Vamos ver se é verdade Pera aí, pera aí, pera aí Vamos fazer uma enquete aqui primeiro Quem acha que... Você acha que pariu? Acho que pariu Você acha que pariu? Acho que pariu E você, Carol? Pariu Você acha que pariu, Lobinho? Pariu O cara está berrando lá Com esse povo aqui Ou esse povo aqui é bom Seguinte Ou então eles estão igual Do cristal Vamos lá Vamos ver Adriana Adriana está ali, gente Estou vendo Chega aí, chega aí, chega aí, Lobinho Chega aí, Lobinho Chega aí, Lobinho Pessoal Eu estou ouvindo um pontinho preto No pé de Adriana Vamos lá Estou ouvindo um pontinho preto É um anu É um anu É um anu É um passarinho É um passarinho Eu estou achando que é bezerra É um passarinho Pegou vocês, hein? O anu É uma galinha Opa, opa Tem um trem preto no pé dela É É uma galinha 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 Não, é uma bezerra Corre, Lobinho Corre, Lobinho Se não põe a galinha é um bezerro Preto Meu Jesus amado A vaca pariu A vaca pariu Vamos tirar Quem está com o chapéu, tira o chapéu Põe o chapéu para cima E agradeça a Deus Põe o chapéu para cima Tira o chapéu, Cleit Agradeça a Deus Obrigado, Deus A vaca pariu Agora Se for fêmea É 20 reais Se for fêmea Ó Escuta aqui Escuta Se for fêmea Eu vou rolar naquele chão ali Se for fêmea Eu rolo naquele chão de alegria Vou rolar no chão Se for fêmea Um bezerro preto Que eu não sei se é massa Ou se é fêmea Vamos lá Nossa Senhora Pessoal, filho do Hulk Viu? Filho do Hulk Touro 5 oitavo Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho Deixa para você ver, Carol Olha se é fêmea ou se é macho Carol vai ver Coim, 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 coim É o que? Não, surpresa Peraí, não conta agora não Peraí, não conta agora não Peraí, não conta agora não Chega aqui, Lobinho Chega aqui Pessoal Esse serzinho aqui Que eu não sei se é macho Ou se é fêmea Surpresa, não, não fala agora Isso aqui é filho do Isso aqui é filho do Hulk Que é um touro 5 oitavo Olha só que lindo que saiu O Hulk com aquela vaca Agora fala para o pessoal aí Do vídeo se é macho ou se é fêmea É fêmea com a das tetinhas dela Não, tem que olhar Tem que olhar o óculos sexual Ajuda aí, ajuda aí Está de baixo também É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea É fêmea Vai rolando o capim Vai rolando o capim Vai rolando o capim Vai rolando o capim Peraí, vai rolando o capim Peraí, vai rolando o capim Falou que ia rolar Quem falou que ia rolar no capim? Cadê? Eu falei isso? Falou Eu falei isso, Lobinho Falou Quem falou que ia rolar no capim? Perdeu 20 reais para a gente também Perdeu 20 reais Se eu rolar no capim Vocês perdoam 20 reais? Perdoa Perdoa Então eu vou rolar no capim Segura, vou rolar no capim Ei, rolei no capim Segura, segura, segura Gente de Deus Olha aqui Olha só Calma Adriana Calma Adriana Ó gente, ó Esse estresse não é bom não, tá? É Deixa ela Olha aqui Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ela com a bezerra Olha só Que bezerra linda Cinco oitavo É uma... Rainha Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eita Ei, ei Ei, ei Vai lá Pessoal Agora tirando a brincadeira Olha só que bezerra linda Cinco oitavo Tá? Cinco oitavo É o girolando original É o girolando puro sintético É o grau de sangue cinco oitavo Esse tipo de grau de sangue É o tipo de grau de sangue Apropriado Para as condições tropicais Condições dos trópicos O que é as condições do trópico? É as condições de sol quente Pastagem abundante Filma lá a pastagem Por favor Filma lá, Lobinho Você também é pastagem Tá aí a pastagem Agora volta aqui Para que os animais consigam caminhar E buscar colher a pastagem no pasto Debaixo de uma lua dessa O animal tem que ter o grau de sangue apropriado Que grau de sangue é esse? É o grau de sangue cinco oitavos Cinco oitavo de quê? São de oito partes do animal Cinco são de holandês E três partes são de gi Cinco oitavos Então cinco de holandês E três partes de gi Assim é o grau de sangue Apropriado para você Para você ter animais Que vão conseguir pastar No campo sem dificuldade Por causa do sol quente Caso contrário Você vai ter dificuldades O animal não consegue ir no pasto Porque ele sente muito calor A rainha, por exemplo É uma vaca Três, quatro de sangue holandês Ela tem 75% de sangue holandês E ela tem só 25% de sangue gi Aí um animal como esse Sofre muito do sol quente E não vai comer a pastagem, tá? Então por isso que nós optamos pelos cinco oitavos E aí eu quero mandar agora Um abraço para o Michel holandês Michel holandês Você é fera, bicho Você é um fera Michel holandês Você é um fera da inseminação Tudo quanto é vaca que Michel holandês insemina Só nasce fêmea Só nasce fêmea Se você quer que nasce fêmea na sua propriedade É só você chamar um cara Que chama Michel holandês Que ele vai emseminar para você E vai nascer fêmea E olha só a fêmea top que nasce Aperta no vermelho, lobinho Vamos levar a vaca lá para o piquete maternidade Fazer o manejo do bezerro E vamos partir para o abraço Que nasceu uma beleza aqui no sítio Capim Moiado E aí